Fala, galera! Meu nome é Cauane Leal e está começando mais um vídeo no canal. Vamos para a vinheta! Hey, 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 hey! Então, gente, para quem não me conhece, eu sou a irmã da Camille. A gente é super diferente. Gente, eu não sou profissional nisso, tá? Eu estou dando o meu melhor. Então, vou fazer uma trilagem com a Camille, vou falar para ela que eu estou grávida e eu tenho que contar para a minha mãe e eu não sei como contar para ela. Gente, claro que é mentira, eu nem namoro nem nada, tá? É tudo mentira, é só uma trilagem que eu vou fazer com a Camille. Eu vou esconder o celular, ela está lá no quarto da minha mãe, eu vou esconder o celular aqui no quarto dela e vou chamar ela aqui e vou contar para ela. Vamos ver a reação dela e vou pedir ajuda para ela, para ela contar para a mãe. Não sei qual vai ser a reação dela, eu acho que ela vai rir da minha cara, mas eu acho que ela vai falar, tá bom, vou te ajudar, mas eu também não sei. Então, eu vou esconder a câmera aqui agora. Então, antes da gente ir para o vídeo, já deixa seu like. Gente, eu não sou boa nisso, mas deixa seu like, comenta aqui nos comentários se você gostou ou não, se inscreva no canal, ativa o sininho. Agora, vamos para o vídeo que eu vou esconder a câmera aqui no quarto dela, gente, ó, está uma bagunça, vocês podem ver, Camille sendo Camille, né? Um guarda-roupa quebrado, bem-vindo à vida de Camille. Vou esconder aqui e já volto. Gente, já escondi a câmera aqui, coloquei umas roupinhas, não dá para ver, está bem disfarçado. Gente, para quem não sabe, esse é eu, tá? No aniversário de 15 anos me fizeram isso e eu não quero ir no meu quarto e colocar no quarto da Camille e simples, colocar no quarto da Camille. Agora, eu vou chamar lá a Camille e, gente, eu estou com muito medo, eu acho que eu vou rir de tão nervosa que eu vou ficar, porque, gente, eu não consigo mentir. Para quem sabe, eu não consigo mentir. Então, vai ser muito difícil fazer essa aplagem, mas como vai ser para vocês, então, como eu já falei, se inscrevam no canal, ativem o sininho e faz tudo o que vocês já sabem fazer. Então, vamos lá chamar ela agora. Ô, Camille, vem aqui! É aqui! Que sossego nessa casa! Mas eu não quero ir aqui! Deixei! Ué, filha! A gente precisa conversar! Por que você está indo? Ai, você está indo também, eu não estou de rir, que é? Ai, você está... Por que você está no meu quarto se você nem pediu para eu estar aqui, deitado, Ana? Por que eu quis estar aqui, velho? Porque o quarto é bom! Poxa, eu odeio a dormir aqui, porque eu não ia morrer. Então, eu tenho que te contar uma coisa! Eu estou rindo de nervosa, porque eu não sei nem como contar. Você está indo de nervosa com essa aí também! Então, vai ser só rindo! O que foi? Eu estou rindo de nervosa com essa cara! Então... Esses dias eu estava meio malzinho, como tu sabe, né? Eu passei mal! O que você tem, cara? Ai, estou nervosa! Então... Então... Eu estou grávida! Ai, mentira! Ai, é muito mentira! Eu não olho! Eu preciso contar, velho! Ai, não, velho! Por que eu não estou chamando? Não, eu preciso da sua ajuda! Eu preciso da sua ajuda! Eu acho que quem está grávida é tudo! Sou eu que não vou falar para os outros! Eu acho que o senhor não sei o que é o pai! Eu estou rindo de nervosa! Calani! Como assim? Não sei o que é o pai! Não sei, cara! Eu não sei! Calani, eu não tenho nem 20 anos ainda! Eu não sei como vocês tentaram se tirar! Você está muito f***! Você vai ter que me ajudar! Ah! Vai cuidar dela! Não vou, não! Vai ser uma criança sozinha, sem pai! Vai atrás de saber quem é o pai, vai! Eu não! Eu quero ver como você vai contar para a mulher! Tipo, para a mãe, para o pai! Que você não sabe nem que é o pai do teu filho! Que sentimento! Ah, de menos! Você é de menos! Eu nem digo! Eu vou abortar! Não, mas tu é uma otária de estar falando isso, né? Não! Não é abortar a criança! Não, eu vou sair! Não, você está zoando, Calani! Você nem está grávida! Pô, cara! Não estou, você não fez o teste hoje! Tá, e cadê o teste? Está lá no meio? É mentira! Eu não estou brincando! Você está zoando, Calani! Não estou! Você não ia estar grávida! Não estou! Você não ia estar grávida! Por que não? Você não ia estar grávida, não é doente de saber nem quem é o pai, cara! Mas, aceita, não é mais! Vai doer na mãe quando ela vai dizer isso! Eu não vou te ajudar a contar, não! Você que fez, você que vai assumir a sua habilidade! Ah, eu estou assumindo! Está assumindo para mim, não para a mãe! Que isso deve ser só para a mãe, não para mim! Você acha que eu vou fazer o quê? Vai ser que me ajudar a mudar a tarea! Ah, eu vou com você, mas você que vai falar! Não, você que vai falar! Sim, eu vou olhar para a cara da minha mãe e falar assim, Mãe, quando ele está grávida! Sim! Sim! Pior que falar! Ah, eu não sabia nem quem é o pai! E a pior é que abortar! Você não vai abortar depois! É zoeira, eu não vou acreditar nisso! Não, não é zoeira, infelizmente não! Queria que fosse! Cara, você não tem nenhum carro! Você não faz faculdade! Gasta todo o tempo de ir na faculdade! Você vai ter que parar de fazer faculdade! Não! Ah, não! Vai ir grávida lá com 19 anos, grávida na faculdade! Não vou! Para me julgar? Não vou te julgar, mas, cara, você não sabe quem é o pai! Tem os minhas... O que é que eu gosto disso? Nossa, eu não dou onde eu tenho isso, não! É, meu irmão! É, agora você está afiado! Você vai lá contar com a mãe! Não sei se eu não vou guardar esse segredo por muito tempo, não! Não, mas de qualquer jeito você vai ter que guardar esse segredo! Que eu te contei! Mas tu veio aqui querendo ajuda! Ah, Kaoni, eu não vou esconder não! Esse segredo, se você quiser, você vai lá contar! Olha, botar com a barriga já! Ai, que barriga, Kaoni! Pode parar! Hã? Ai, se manca! Mas é sério! Ai, não estou acreditando em você! Ela que eu mandou o baby! Ah, sai! Ela que mandou o baby! É, seu sobrinho! Mas quando eu falei que eu queria um sobrinho, eu não falei agora! Está chutando! Está chutando! É sério! E é tipo uns dois meses! Não é brincadeira! Nossa, pícola! Você não queria ser, tia? Não, agora, né, velho? Deu presente! Você cuida! Cuida! O filho nem é mesmo que dá pra ver os outros! Claro! Os outros, não são os outros pra irmã? Mas ninguém mandou você fazer! Não fiz! Ai, então venha como? Jesus Cristo! Virgem Maria! A segunda! Pelo amor de Deus, Kaoni! Nossa! Eu não vou falar nada pra você, uai! Tá bom, uai! Pra falar o quê? Parabéns, espéu, Sofia! Pelo seu sobrinho! Ai, estou até nervosa! Eu estou de sua carta! Ai, que eu mandei lá! Vou logo lá contar pra mãe, que ela vai ficar muito chateada com ela! Mas antes disso, tem uma outra coisa pra te contar! Ah, são gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, cinco filhos dentro da sua barriga, e você não sabe quem é o pai! Um pai é cada! Cara, é uma coisa super, muito importante! É super importante! É uma coisa, tipo, que você não vai acreditar! Que é trollagem! Que é trollagem! Que é trollagem! Ela foi trollada! Ai, gente! É trollagem! É trollagem! É que é só bosta, gente! Só cocô! Porque faz três dias que eu não cago! É trollagem! Ai, que é trollagem! Ai, que é trollagem! Ai, que é trollagem! Gente, ela caiu na minha trollagem! Eu acho, né? Eu espero! Eu não caí, eu não tava acreditando que tava grávida! É impossível ela tá grávida! É mentira, gente! Igual eu falei no vídeo, foi uma trollagem, ela caiu na minha trollagem! Ah, você vai quebrar a câmera! Então é isso, gente! Esse foi o vídeo! Nossa, a Tô Manila é muito idiota! Já deixa seu like! Comenta aqui se você gostou da trollagem que eu fiz! Foi a melhor trollagem! Grava certo, pelo menos! Ela grava tudo errado! Foi a melhor trollagem desse canal! Então é isso, minha gente! Um beijo, um queijo e até lá! Nossa, eu vou finalizar esse vídeo, gente! Que olha, ela é péssima nisso! Ai, gente, não gostei da trollagem! Minha irmã tá achando que ela é youtuber agora, quer tomar o meu lugar! Enfim, gente! Então é uma trollagem for yes! Espero que vocês tenham gostado! Não esqueça de deixar o like, se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações pra não perder nenhuma novidade! E segue no Instagram, arrobaiocamileal! Tive que fazer isso pela minha irmã, porque ela não é uma boa youtuber! Na verdade, eu tô até com medo do que ela fez antes de eu saber que é trollagem! Ai, mas tudo bem, gente! Acontece, né? Quem mandou eu entrar nesse e-mail? E aí Se inscreva no canal.